São dois carros e uma motocicleta próximo a um retorno. De cima, as imagens dão a ideia dos transtornos. O trânsito começa a ficar comprometido e embaixo, as vítimas. Em 2014, a Companhia de Policiamento de Trânsito do Piauí fez 202 notificações só no primeiro semestre. Em 2015, nesse mesmo período, o número caiu para 68 acidentes. Os motociclistas são as principais vítimas dos acidentes de trânsito. Justamente por isso, porque a motocicleta já é um veículo mais vulnerável. Então, é por isso que acontece acidente mais com os motociclistas. Estamos na Avenida Prey Serafim, uma das mais movimentadas aqui da capital. Aqui o trânsito é intenso, o que facilita a ocorrência desses acidentes. Principalmente em cruzamentos como esse, onde os motoristas desobedecem o sinal vermelho ou a travessia de pedestres. Esses acidentes, na grande maioria, são com vítimas. A CIPTRAN também registrou em 2014 621 acidentes com vítimas no primeiro semestre. Já em 2015, foram 423, uma redução de 32%. Essa diminuição é vista pelos órgãos competentes como resultado de campanhas educativas e o número crescente da fiscalização. É preciso uma conscientização da população, dos condutores, em respeitar a sinalização de trânsito, Essa questão do excesso de velocidade, então todos esses motivos aí são os principais para diminuir a incidência dos acidentes de trânsito. Para a Associação Piauiense de Educadores no Trânsito, a realidade é outra. Os condutores ainda precisam se adequar e para isso as campanhas devem ser permanentes. Falta fiscalização, falta uma educação permanente, um projeto de educação permanente com respeito a pedestre. A gente nunca mais viu uma ação permanente, nem ação permanente e nem ação temporária envolvendo a faixa, o pedestre como usuário da calçada. A questão do motociclista, a gente também parou no tempo, muito tempo atrás, que se trabalhou um projeto aqui na cidade e também na capital envolvendo o usuário motociclista, o ciclista. Então quando a gente para para trabalhar a observação, a gente não tem percebido a atuação da polícia na fiscalização e nem a atuação do órgão em campanhas educativas, tanto pontuais quanto permanentes. O que tem acontecido são campanhas pequenas, pouco abrangentes, que não tem atingido o público que realmente está se acidentando.